Amados irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos a mais uma gotinha bíblica diária. A nossa gotinha bíblica do Antigo Testamento está em Êxodo capítulo 35, versículos de 1 a 3. Assim está escrito na Palavra de Deus. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes, São estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalhareis seis dias, mas o sétimo dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. E agora a nossa gotinha bíblica do Novo Testamento, que está em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4. Assim está escrito na Palavra de Deus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Que Deus nos abençoe.